E olha, hoje é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um dos temas inclusive debatidos aí durante as eleições presidenciais deste ano e a gente aproveitou a data para explicar para você de casa o que são os direitos humanos e como eles estão presentes aí na vida de cada um de nós. Temos algo em comum, todos nós. Somos portadores de direitos, liberdade, dignidade. Ao mesmo tempo diferentes, iguais, uns em relação aos outros. O conceito de direitos humanos assumiu diferentes abordagens e perspectivas ao longo do tempo, o que gerou diferentes posturas e compreensões. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade, inclusive liberdade de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação, entre outros direitos fundamentais que garantam a dignidade. e valor do ser humano. E a este conjunto de normas conhecemos como direitos humanos, que contemplam qualquer um. Em um mundo perfeito, todos os seres humanos teriam seus direitos respeitados e garantidos. É como se pudéssemos assistir uma apresentação de dança, harmoniosa e todo mundo contente, fazendo o seu melhor dentro de uma coreografia. Mas apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de tantos outros tratados que versam sobre a dignidade humana, o que a gente vê na prática é um cenário bem diferente. Um completo desrespeito à condição humana. E mesmo assim, aos trancos e barrancos, a dança dos direitos humanos não pode parar. Ela precisa continuar. Isso acontece com os direitos humanos, porque eles são vários direitos. Eles começaram a surgir no século XVIII, primeiro liberdade e igualdade, depois, pós Primeira Guerra Mundial, os direitos trabalhistas, socioeconômicos, depois da Segunda Guerra Mundial, como os direitos que a gente chama de terceira geração, direito à paz, memória, patrimônio. E agora a gente já tem o ambientalismo, que é a nível global. Então, esses direitos vão se acumulando. Não existe um mais importante que o outro. Então, eles formam um grande conjunto, que você pode fazer analogia com o balé, que não pode faltar nenhum e nenhum também pode funcionar mal. E cabe ao Estado um papel crucial nessa dança. O papel do Estado é fazer a coreografia, que ele faz pela lei. Então, a lei está posta. Agora, o Estado não pode tocar nesses direitos, porque não foi ele que deu. Os direitos pertencem ao indivíduo, ao homem. Então, o papel do Estado é proteger para que esse indivíduo usufrua desses direitos. 10 de dezembro, o Mundo comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948. E deve servir como um momento de maior visibilidade para reforçar a luta pela sua defesa, que necessita de um olhar mais atento para mudar velhos conceitos. É um erro as pessoas acharem que os direitos humanos, eles servem só em caso de violência, para defender um bandido ou que vai preso. Porque esses direitos humanos não podem ser relativizados. Porque quando a pessoa relativiza para um outro ser humano, ele está permitindo que a sua dignidade também possa ser retirada. Porque cada indivíduo tem que usufruir dos seus direitos. Então, desde que o indivíduo acorda até a hora que ele volta para a sua casa, ele está usufruindo desses direitos. Um dos braços que defende o direito de todos é a OAB. Para poder respeitar os direitos humanos, ele precisa, primeiramente, investir maciçamente em saúde e educação. Porque você investindo hoje em saúde e educação, no futuro você vai investir menos em segurança, em menos presídios. O que nos leva de volta à dança? Porque para dar certo, lutar e cobrar para que os direitos sejam colocados em prática e garantidos pelo Estado, precisamos lembrar de uma regra básica. Às vezes, um aluno que tem uma dificuldade de pegar um passo, vai precisar da atenção maior de um professor de dança. Já em outros casos, tem alguns alunos que têm mais facilidade, já não tem tanta essa necessidade. Então, não precisa ser igual. E a gente não pode esperar. A gente também tem que fazer a nossa parte dessa inclusão, dessa equidade dentro das necessidades de cada um.